E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Hollow Knight e bora lá então estar curtindo a nossa campanha. Bom, no último vídeo a gente pegou o último selo, né, pra gente fechar o jogo, mas a gente ainda não vai fechar o jogo. Vou terminar aqui de explorar algumas coisas que a gente ainda não explorou. Por exemplo, aqui pra esquerda, então, no Ninho Profundo, tem um lugar que a gente não foi. Dois lugares, na verdade, um secreto e um não. E já vai explorá-lo, então. Exatamente aqui pra esquerda, aí descendo. Tem um caminho que a gente não foi. Aqui! Aqui a gente não explorou nada. Olha! Ah, é aqui a gente já veio. Acho que faltava alguma coisa pra gente poder continuar esse caminho. Ah, beleza. Era isso. Ah, é aliás. Tá, mais um selo. O que que isso aqui faz? Contém um feitiço proibido que transforma as sombras em armas mortais. Ao se utilizar esquiva sombria, o corpo do portador se afiará e danificará os inimigos. Ah, isso é interessante. Tá, então aqui é só isso mesmo. Aqui ainda tem uma coisa pra gente fazer, então... Ali onde tá marcado, tem um boss pra gente derrotar. Eu nunca queria achar esse lugar. Mas a gente já chegou a ver o boss. Só que a gente não sabia. Olha lá, ó. Mano, é muito tenso esse caminho. Olha só, mano. Dá mó medo. Aí você chega ali... Cadê? Subiu. O bicho é rápido, hein? Muito rápido. Por sinal. O que que tem aqui? Dinheiro. Aqui a gente abre o corta-caminho. Porque se a gente morrer, tem que não precisar dar essa volta toda. E ninguém merece. Cara, é muito perturbador isso. Olha só, hein? Você tem que fazer o combate, o que vai derrotar, tem que ver com essa volta da caicela. 끝, ele não é difícil de derrotar não. Não tem que ver com que eu não acusasse para o medo. Não sei, vamos nosニ attempt newei. Eu não posso ver com ele. Não vem eles. Não tem problema. É muito Messiah. Eu me sur Bespo. Eu não sei. Eu acho que o design dessa fase não ficou tão legal, mas facilitou muito o que eu estou fazendo. Se ele correr de cima para cá, ele não me pega aqui. Eu preciso me curar tranquilamente. Eu acho que é isso. E aí, pronto, morreu. Olha isso, mano. É o mesmo crânio do... Não, não é não. É um pouco. Lembra, né? Do nosso personagem. Bizarro demais. Ae, último minério paz do que a gente precisava. Então, agora eu só preciso de dinheiro. Acho que são 4 mil que a gente precisa. Vou matar uns bichos no caminho. Porque tenho 2.900 no banco, né? Apesar de uns 300 ainda. E a gente precisava também pegar o bichinho pra gente terminar de matar os fantasminha, né? Do fogo. De fato, eu já vou fazer isso agora. Só precisava de mais um, né? Mas tá falando que tem dois ainda. Eu vou colocar esse daqui. Esse daqui faz falta, hein? É pra cá que tá? Não. Lá pra cima o fogo. Tem lá pra esquerda. Vamos pra esquerda primeiro, então. Nossa, quase caí. Tá, esse aqui tem coisa, né? Que a gente não conseguia subir. Ah, olha só. Não, você veio. A chama vermelha que colhei deste reino morto, você reivindicaria para nosso mestre, para o seu ato final. O ritual ocorre mais uma vez. Nós somos como as notas em uma antiga canção. Você e eu. Canções de sacrifícios repetidas e sem fim. De servidão. Para o ritual, para a trupe. Para o mestre. Até esta criança nasceu em correntes invisíveis. Então, servimos. Assim sempre foi. Sim? Pega a chama, então. É por isso que você veio. Olha, de graça. Está pronto. E mesmo assim, não é apenas pelo destino que nos encontramos aqui. Nos mais escuros e no mais distante canto do mundo, onde o olho escarlate do mestre não pode nos ver. Uma canção que nunca termina. Não é uma canção. Você participa do ritual, que sinto que você realmente não tem mestre. É assim? Talvez juntos possamos banir essa chama lívida e deixar este reino morto descansar em paz. Se você deseja silenciar a canção sem fim, me encontre onde ela começou. Tá, de onde que ela começou. Sim, somos médios receptáculos para a chama, mas sempre fomos vazio. Ah, esse canto aqui é só isso mesmo. É uma casinha, basicamente. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Se eu não me engano, naquele bicho que tem ali para baixo, ele tenta me morder, ele tem que ir com esse selo aqui. Ah, ele tá quebrado aqui, né? É verdade. Choro, horror. Vamos em qualquer lugar, só para mudar o selo e voltar aqui, então. Tem que vir com esse selo aqui, se eu não me engano. Oh, oi, rei, estava espiando a casa das Tessilãs. Estava, meu querido. Muito descarado para roubar este amuleto especial. As coisas incríveis que as Tessilãs criaram em seus teares, histórias, escudos, feitiços. A maior parte da nossa história foi girada em seus carretéis. Seus amigos pequenos são uma testemunha de seu talento. Hei, rei. Ah, eu peço desculpas. Acabei de sentir um som abaixo, na minha barriga. Apenas espera um momento. Não se mexa agora. Tá, não. Não teve nada mesmo. Mas mudou a conversa. Deu para... Deu uma diferença. Tá, então a gente praticamente nem precisa ir mais onde que tinha aquele outro fogo ali para cima, né? Ainda bem que eu vim para cá. Ou ruim, né? Não sei. Ah, não acredito. Tá, vamos então lá para o... Estação da Rainha. Pegar o dinheiro lá de volta. Depois, Estação do Rei. Deixa eu ver, como é que tá aqui esse bicho? Tá aqui de boa ainda? Tá de boa. Essa criatura parece saborosa. Pergunte-me, eu deveria comê-lo? Os outros por aqui eram terrivelmente sem graça. Este lugar deve ter sido um centro de atividades construído na fronteira entre duas terras. Já leu isso aqui, já, né? Mentira, que ela sumiu com o meu dinheiro. Olha só, meu Deus. Caraca, véi. E agora? Perdemos. Como os outros lados. Podemos. Tudo falso, tipo... Não existia ela, então. Olha tudo... Tudo é pintado a mão, né? Tipo... Tá de boa. A gente vende um daqueles itens que a gente tem. Pra vender pro... Pro carinha lá. Que a gente vai passar... Por lá, né? Eu não sei se eu vendo todos os selos. Todos os selos, não, né? Todos os itens. Você é velhomí, Artred. Um diário de viajante, hein? Velhomí, Artred. Um diário de... Mais um diário de Sol. Você conhece os 5 grandes guerreiros... Os 5 grandes cavaleiros do reino? São figuras referenciadas de Hallownest Muitas vezes mencionadas dos anais do reino, Mas apenas como um grupo. Tantos nomes quanto a aparência deles Parece ter sido expurgadas na história. Tanto se passou desde seu tempo. Seria uma grande conquista descobrir suas identidades. Belmi Arcturid Oh, Paulo Belmi Arcturid Por favor, venda para mim Um barcano, hein? Isso é uma coisa muito antiga. Essas relíquias são o prêmio da minha profissão. Existe um conhecimento escondido, embora seja um trabalho muito difícil e minucioso para extrair. Um grande conhecimento pode ser obtido. Essas civilizações podem se dizer a primeira. Mas já existia algo neste lugar antes de Hollow Nash. Cada ovo oferece um breve vislumbre desta era esquecida. Borusson Dieng. Velmi Artred. Borusson Dieng. Velmi Artred. Oh, Paul. Velmi Artred. Velmi Artred. Opa! 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 Ele tá gostando de ser. É verdade. É verdade. Opa! Ah, não. Tenho dois. Ah, olha só. O que a gente pode achar mais, será? Talvez aqui no... Na Vila Louva-A-Deus, né? Que tem aquele canto que a gente não foi. Pode ver, né? Tá, tá mais perto. Eu vim... Aqui pra baixo, mas eu vou... Ir ali comprar o selo, então, primeiro. Que, obviamente, é mais longe, então. Já que é mais longe. A gente vai lá primeiro. É aqui. Vamos comprar, então, esses três selos aqui. Você curioso, você está se perguntando... Como eu faço meus presentes especiais? Não tente roubar meus segredos, vou roubá-los de volta. Se você for cruel comigo, você vai se arrepender. Vou fazer mais e me darão mais gel. Se alguém chegar, eles terão que me dar o seu gel. Se você tiver gel suficiente, você se torna um rei. Quando tiver gel suficiente, me tornarei um rei. Se você tiver gel suficiente pra escrair... Se você tiver gelado, eu não vou deixar chapter 2, Se você tiver gelado. Antes de pegar o selo e se encontrar. Vamos fazer por aí. Por que é bem, vamos fazer isso. Não, vamos fazer pior. Mais... Vamos fazer por aí. Pelo menos, vim aqui... Desculpa. Não, vamos vamos fazer por aí. Nós vamos fazer por aí. Núcleo fundido 3 3 4 4 5 3 5 6 6 7 5 7 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA OUÉ ,眼 Ciência DÊ A BÓ Então tem caminho para cá Eita Sem querer mano Sem querer mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Nossa Senhora! Eu não vou encontrar muito estrangeiro. OU! 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 A gente não podia pegar antes. Aqui tem o Kornifer ali. Caraca, hein? Eu vou vir aqui no banco só para a gente desenhar. É, eu posso trocar o selo também. Esse aqui, né? Com certeza. Bom, se não for, eu vou encerrar o vídeo de qualquer jeito. Que eu vou... a última coisa que a gente vai fazer nesse vídeo. Não era isso, mano. Seriously? Worm Pálido. Qual o bem de prever uma ruína inevitável? Nossa. Bom, enfim, então é isso. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui já. Já tá dando bastante tempo já de vídeo. Então, no próximo vídeo eu vou ver se eu descubro o que a gente precisa para vir aqui. Não é possível aqui. Não tem esse lugar aqui de graça, né? Certeza. Enfim, então... Então é isso. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei. Compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3TAUS. Deixa o comentário abaixo também se dá isso. Se inscrevam no canal também. Também não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. Até, pessoas. Até a próxima. Falou! Tchau. Tchau.